A vítima era um bioquímico aposentado, identificada como José Maria dos Santos Lopes, 66 anos. Ele morava sozinho em um pensionato, localizado nos autos de uma borracharia, na Travessa Benjamin Constant, bairro do Reduto, em Belém. Perto do corpo, haviam latinhas de cerveja, sinal de que a vítima poderia estar alcoolizada. Os pertences estavam revirados. O dono do pensionato deu falta de uma geladeira. Segundo ele, José Maria foi visto pela última vez na noite de domingo. Ele acabava de receber e ia beber direto. Ele estava bebendo no domingo aí no posto de gasolina. Há quem diga que eu não vi. Ele chegou embriagado, ele chegou a cair aqui na escada. Aí vieram, pegaram ele, vieram, botaram dentro do quarto ele. Junto com outro rapaz. A mulher que ajudou José Maria diz que deixou o aposentado dentro do quarto, depois de encontrá-lo caído na escada. O consumo de bebida alcoólica era frequente. Bebe, sai, alguém vai levar ele lá. Então isso não foi cedo, porque eu saí daqui era 8 horas da noite, né? E não tinha acontecido nada. Ele era uma pessoa muito boa, eu não tenho nada o que dizer dele. Ele era um professor da universidade, aposentado. A filha do aposentado esteve no local para fazer o reconhecimento do corpo, mas não quis gravar a entrevista. Segundo ela, José Maria ligou no domingo pela manhã e disse que estava bebendo na companhia de um amigo. Assim que souberam da morte de José Maria, os vizinhos procuraram Wilson para saber se ele tinha alguma informação sobre o caso. Para surpresa, ele havia fugido do quarto, levando todos os pertences. No local ficou apenas esta cômoda e esta cama. Com as informações apuradas e o depoimento das testemunhas, a polícia investigará as causas da morte. O caso vai ser estar aqui no começo. A família já se dirigiu para lá para fazer o registro, para poder vir a remoção. Após a perícia, o corpo foi removido pelo Instituto Renato Chaves. Obrigado. 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 Obrigado.